Olá meus amados, hoje é dia 13 de novembro, sábado da 32ª semana do tempo comum e nós estamos aqui para a partilha do Santo Evangelho, é muito bom ter a tua presença, a tua companhia aqui neste canal para juntos partilharmos o Santo Evangelho e a Palavra do Senhor. Hoje é sábado, dia dedicado a nossa querida Mãezinha, Nossa Senhora, então se você puder, dedique alguns minutos do seu dia para ela, reze uma ave maria, reze a coroinha de Nossa Senhora ou então reze o terço ou o rosário, mas esteja com Maria neste dia hoje, né? Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 18, os versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente vê aqui duas coisas importantes. Primeiro Jesus dizendo a importância, olha o começo, né, dizendo a importância, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Só aí já teria valido o Evangelho. Se ele nem tivesse contado a parábola, a gente já entenderia o que ele está dizendo. Porque ele está dizendo que rezar sempre é uma necessidade. Este é o carisma desse canal. Um canal de orações. A gente está aqui para rezar sempre. E é sempre mesmo, é todo dia. Todo dia tem oração nova aqui. Porque a gente precisa estar em oração. E eu vou dizer uma coisa para você. Nunca é demais. Talvez alguém te diga assim, nossa, você não está exagerando? Você está rezando todo dia. Não, por mais que você reze, você pode passar a sua vida inteira de joelhos rezando. E ainda será pouco. Tudo que nós fizermos ainda será pouco. Nós temos que rezar e rezar muito mais do que a gente reza. E aqui ele está dizendo da necessidade, a palavra é essa. Necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ou seja, perseverança na oração. E aí ele conta, né? Da viúva que vai importunar o juiz e que ela insiste com ele, insiste, insiste. E ele fala, bom, eu não vou, eu não quero ajudar essa mulher, mas eu vou fazer só para eu me livrar dela. Porque ela está mexendo a paciência. É assim, né? Que ele faz. E aí Jesus compara com Deus. Ele fala, se esse juiz que é injusto, vai lá e realiza justiça com a viúva, porque ele não quer ficar sendo importunado, calcula Deus que é santo, justo, que olha e que escuta o clamor dos seus filhos todos os dias, dos seus eleitos. Ele ainda fala essa palavra ali. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Eu sou uma escolhida de Deus. Você também é. Por quê? Porque eu sou filha dele. Ele é meu pai. Eu sou batizada e eu recebi pelo batismo o selo carimbado na minha alma. Filha de Deus. Filha do rei. E por isso eu me tornei uma escolhida. Uma eleita. E você acha que eu, como filha, vou ficar clamando dia e noite a Deus e ele não vai fazer justiça comigo? Ele não vai providenciar o que eu necessito? Então que nós possamos guardar este ensinamento de Jesus. E a segunda coisa importante. Falei que tinha duas, né? A primeira é a importância e a necessidade da oração diária. E a segunda. Jesus termina este evangelho com uma pergunta. Será que quando o filho do homem voltar, será eu, quando eu voltar, ele fala isso, né? Será que quando eu voltar aqui na terra, eu vou encontrar fé? Porque ele sabe que pra gente rezar, pra gente confiar, a gente precisa ter fé. A nossa oração tem que ser feita com fé, mas com muita fé. Só que ele vê que a fé da gente é muito fraquinha, né? Ela não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei que tamanho que ela é, então. Porque o grão já é pequeno, ela não é um grão de areia. E aí ele faz essa pergunta, sabe? Pra Patrícia. Então, Patrícia, será que quando eu voltar, ou quando eu vier te buscar, eu vou encontrar fé no teu coração? Será que quando eu voltar aqui na terra, eu vou encontrar fé entre as pessoas daqui da terra? É um questionamento pra nós. Senhor, aumente a nossa fé. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheio de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto